Música E para que se tivesse me despedindo Por aqui, Sevilla Te mexiste em Tocuna, a origem do rio Que te cime la cintura Me cantaste en la lana, me diste de beber em suas mãos escutadas me deixaste de ver e me deixaste de uma guitarra que me deixaste de enlaçar para que eu pudesse...